Música 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 Eu sou muito estressante, mas... Eu acho que o tempo está começando a ser mais bonita, eu fiz muito tempo. Eu conheço como se entraram em casa. Como você faz filosofia? Como motivação você está aqui e a filosofia? Como filosofia? Não é tão 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 fácil, hein? Eu não posso falar disso, mas eu gosto de fazer isso. Porque eu trabalho com isso. A minha academia é de 2022-2023. Foi difícil, hein? Sim, eu fiz um pouco difícil. Nós não somos profissionais. 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 E, por isso, o meu mensagem, a nossa educação nacional, a formação profissional, que você está capaz de fazer isso? A minha academia, que você está aqui? Ok. Eu acho que isso é muito importante. Porque eu tenho que fazer isso. Porque eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso. e ficar com esse quadro de exames, né? Eu posso fazer isso. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso. E o que é meu anelê? E ele, ele também. Ok. Muito obrigada. Muito obrigado. Sim. Vamos ver. O que tem motivação? Para melhor aula você receber de um aprendizador. Não. Eu estava com mais de 70%, é claro. Então, para o curso de academia, tudo bem? Não. Para o professor. Para o professor de science. Você está falando da vez. Agora estamos falando. Eu sempre tentei em uma batida, porque o nosso estresse é com uma. Você está a muito feliz? Eu tenho um professor, eu tenho um professor, mas ele escuta um professor. Quando você vai, você vai fazer um professor. Então, nós vamos preparar, nós vamos fazer o nosso exame. O que é o mensagem que você ganha para ser capaz de corrigir, e tudo derrubar o que você vai fazer? Eu tenho certeza que todo mundo vai ser muito grande. E todo mundo vai fazer um barilho que vai fazer. E aí E agora? Isso é muito cuidado Porque eu não quero dizer que a pessoa não está cansada Você consegue ter deus Thenar E o que isso não tem deus Eu não tem deus estressos Eu não tenho deus Quem quer te falar? Por favor, eu não tenho a dUSO Você quer dizer que quer te falar? Mas, a gente tem que ter no caso de qualquer forma de estudar. Que zona? Que zona? Que zona rouges é a mesma. Ok, zona rouges é a estimada que ela é? É a estimada, sim. E para ailleurs? Como orientação profissionais, onde eles já foram projetados para aprender e aprender e aprender? Nós temos uma faculdade. Eu estou aqui, mas não tem a faculdade de fazer. Mas, eu não tenho a faculdade de fazer. Porque eu não tenho a faculdade de fazer. Eu não tenho a faculdade de fazer. Então, agora eu tenho a faculdade de fazer. É certo? Qual a versão falanga suas perguntas? Trabalhante. Qu quiero dizer, ela está na faculdade? Que cosa sobra? Também a faculdade da faculdade. A faculdade está na faculdade emAng clothes. A faculdade está na faculdade. Tem o seu telefone? Es windows. Que tua pessoa está na faculdade na faculdade. Ir dia do seu telefone, A faculdade está na faculdade. Não vai. Tem que fazer isso. A gente tem que saber o telefone aqui. Você sabe que eu não tenho a filtro. Filtro? Você acha que é isso? Mas o telefone, não é como meu filho. Para me dizer que vou fazer isso. Obrigado. A CIDADE NOVA 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 CIDADE NOVA A 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 CIDADE NOVA Obrigado. Então, você vê que o país está em frente com a preocupação e a inseguridade que você está sempre aqui, como você está aqui? Bom, é uma experiência que você realmente me preocupa, porque cada vez que eu passei na escola e passei na pressão, você realmente me preocupa, mas isso vai me permitir que eu continue a ir à escola e até agora que eu compro a minha escola. Bom, é uma experiência que você já recebeu a baccalaureia, você já recebeu a baccalaureia para preparar os exames. Você está na lógica de baccalaureia? Bom, eu vou te dizer baccalaureia? Não, eu vou fazer baccalaureia, só que eu vou me preparar mais eu não tenho a lógica de baccalaureia. Por que? Por que eu estimei que isso é meu pai? Quem sabe baccalaureia, quem sabe baccalaureia, você pode me capturar, você pode me capturar. E então eu fiz os seus familiares para você mesmo. Quem sabe baccalaureia sobre구나urs? São vários desafios que eu vou te fazer? Eu sou o filosofio com a chimia. Então, o que é o filosofio aqui? Sim, o que sou? Isso é o que é que eu tenho que fazer. É a Marseco. É, o que é que eu tenho que fazer? Tá! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.